Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos fazer uma espécie de reação aqui no canal Eu achei esse vídeo, achei interessante um vídeo de plantas versus zombies, para quem gosta então de plantas versus zombies Eu vi esse vídeo aqui mostrando o poder total das plantas lá no canal Gargantuar Zombie, como vocês podem estar vendo aí embaixo Então o vídeo é lá do canal, créditos aí para o Gargantuar Zombie, visitei o canal lá para quem gosta aí do jogo plantas versus zombies É um lugar bom aí para se divertir lá, beleza? Então tá aí, começando aí com as plantas ervilhas né, e derivadas Bom, aqui ele mostra o power up das plantas, essa daí eu acho que é ervilha básica Bom tá, ele começa ali com 5 power ups, e tem ali os inimigos Essa daí é aquela de 3 né, no seu poder máximo aí também Essa daí é a ervilha de gelo, aquela que dispara gelo Essa ervilha é bem legal jogar com ela também, porque elas deixam os zombies mais lentos né, no decorrer aí da caminhada deles Até chegar ali nas plantas, vai demorar um pouco aí até aí chegar Essa daí é aquela ervilha de fogo né, que dispara fogo Parece um maçari com a ervilha Olha só Bem legal aí também, essa planta aí Essa daí é elétrica né Acaba eletrocutando ali os inimigos No No power up Bem útil também, essa daí Essa daí eu não lembro se é abóbora, qual que é essa mãe Essa daí é aquela ervilha que ela fica nas casquinhas né, que você pode colocar até 5 É bem útil, ela atira numa única linha Mas conforme você vai colocando, você pode colocar até 5 ervilhas ali Você pode aproveitar mais utilizando menos espaço Eu confesso que eu acho que eu não joguei com essa ervilha aí viu Na época que eu jogava, eu parei agora de jogar plantas vs zombies né Mas eu joguei durante um tempo, eu fiz ali a parte de aventura Concluí todas as fases e depois eu Eu joguei mais um pouco ali nos eventos Aí depois com um tempinho eu parei de jogar Essa também eu não joguei com ela Teve várias plantas que eu não consegui desbloquear Essa também eu acho que eu não joguei Agora batalha de gigante ali hein Vamos dar uma cacetada pra lá ou tu dá uma cacetada pra cá Quem será que vence essa Ih já era Ela planta carnívora Essa eu cheguei a jogar com ela Essa eu acho que eu não joguei com ela não Ervilha tem várias modalidades de ervilha né Tem bastante variações Tem algumas que eu nem vi Nem nunca joguei com elas Pra ter uma ideia Essa eu já joguei Tchau 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 Essa também é carnívora né Tchau 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 Essa planta também é bem interessante jogar com ela O ataque dela aí E atinge vários zumbis na mesma linha É o cogumelo Essa planta também é bem interessante Essa planta também eu não cheguei a jogar com ela não Isso daí é filé hein Top isso daí Esse morango eu acho que eu não joguei não cheguei a jogar com esse morango aí não A música mudou aqui de uma hora pra outra Eu imagino que seja por causa de direitos autorais do YouTube Aí o feijão Essa planta também é legal de jogar com ela O problema é que é meio fraquinha né Essa daí tá parecendo a samambaia também não cheguei a jogar com ela Nossa tem muitas plantas que eu não cheguei a jogar hein O canhão Depois de De dar um power up ele fica em modo de descanso né Acho que é aquela bombinha que fica no chão se eu não me engano Vamos ver Não não é Achei que era a bombinha que fica no chão Ou é Ah é Parece que é Não sei se porque ela está mais evoluída ela ficou diferente Aí a banana É melhor com o som do jogo Essa planta eu acho que eu desbloqueei ela Mas acho que foi bem no finalzinho Quando eu parei de jogar Eu não lembro se eu cheguei a Usar ela Se eu não estou enganado Tá umas bombas ali Essa também Usei ela Tá E E Tchau, tchau. Essa eu acho que eu não cheguei a usar, viu? Pelo jeito é bem poderosa ela, hein? Esse tá parecendo repolho, né? Será que não é repolho bem evoluído? Não sei. Ipnugumelo Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ipnugumelo também é legal jogar coelho. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Se você gostou deixa o seu gostei e se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.